Bande News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar, entrevista especial do jornal Jangadeiro. 10h06 agora, a gente começa o Bora Conversar com um dado no mínimo alarmante. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua a PNAD, referente a 2022, veja só, 688 mil pessoas com deficiência aqui no Ceará estão fora da força de trabalho, ou seja, 74% das pessoas com deficiência com idade para trabalhar estão fora do mercado de trabalho. Mesmo com uma lei federal que obriga a contratação de pessoas com deficiência, é evidente que a exclusão, o preconceito ou seria a desinformação ainda dominam. Por outro lado, por que a necessidade de uma lei para isso? Como mudar essa realidade? Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que se dedica à causa das pessoas com deficiência, também das pessoas que estão no espectro autista. É o Emerson Damasceno, ele é advogado, presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista da OAB Nacional, presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará. Emerson, bom dia. Bom dia, bom dia, Yuri. Muito bom estar falando com você e com o Carla também. Muito bom dia. Obrigado pela participação. Lembrando que você acompanha o Bora Conversar aqui na Jangadeiro Band News FM no 101.7, também no YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Pode participar da nossa programação no nosso WhatsApp, que é o 981543814, ou no chat do YouTube do Jornal Jangadeiro. Pode mandar perguntas, comentários, tudo por lá também. E relatos também, né? Relatos. O Nonato, perdão, Yuri. É muito importante também, além das perguntas, esses relatos. A gente gosta muito de compartilhar isso com você, ouvinte. Excelente. Emerson, a gente vai começar um pouco falando da sua história, né? Você é uma pessoa com deficiência, você coloca na sua biografia, né? Desde 2014, né? Conta um pouco como é que foi essa mudança, vamos dizer assim, entre aspas, essa transição na sua vida. Olha, eu vivi quase toda a minha vida sendo uma pessoa sem deficiência, né? Enxergava o mundo, e o mundo me enxergava de outra forma. Até que em 2014, fui atropelado durante um treino. Estava treinando para um Ironman, mais um, né? Eu sou triatleta, hoje para triatleta. E eu percebi que o abismo com que o Estado brasileiro, com que a sociedade brasileira recebe, enxerga e dá voz a pessoas com deficiência é absurdo. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar à luta pela inclusão de pessoas com deficiência contra o capacitismo. Capacitismo é a forma de exclusão estrutural que há na sociedade, né? O preconceito, discriminação contra pessoas com deficiência. E a gente vem dando a nossa contribuição, mas tem muita luta ainda. A PNAD em 2022 mostra isso de forma muito clara. Justamente falando sobre isso, né? Você é advogado desde 1993. Conta um pouco como é que foi essa formação, como é que você falou um pouco aí desse início dessa militância em favor das causas da pessoa com deficiência autista, né? Conta um pouco como é que foi essa formação, o contato com esse público. Olha, eu, na verdade, sempre militei pelos direitos civis, mas não especificamente sobre a nossa causa de pessoas com deficiência. De uma maneira muito superficial. Eu estava emércio nisso, não conhecia. Não conhecia nem o arcabuço legal que nós temos, que é muito moderno, muito contundente, muito bom aqui no Brasil. E após ter me tornado uma pessoa de forma ocidental, uma pessoa com deficiência, eu fiquei naquele período que a gente chama de período de luto, mas depois eu me lembrei do óbvio, né? Eu sou advogado, sempre fui jurista, né? Tenho quase 15 anos de formado. E eu disse, não, eu vou lutar com as armas que eu tenho. Então eu dediquei minha militância muito na área das pessoas com deficiência. Eu fui convidado para ingressar na comissão de defesa da pessoa com deficiência da UAB Ceará. Depois eu cheguei também à comissão nacional da pessoa com deficiência. Fui convidado agora, no último triênio, pelo presidente Beto Simonetti, do Conselho Federal da UAB, para estar como presidente da comissão especial de defesa da pessoa autista. Também uma luta que tem também suas especificidades, suas características, né? Mas a gente sabe que a base é de opressão, a base de exclusão para as pessoas autistas, pessoas com deficiência física, sensorial, útil, intelectual, enfim. Ela é a mesma, né? É a lógica cruel, criminosa, ilegal, e pessoas com deficiência são a categoria inserior de cidadãs que elas não têm direito pleno à vida em sociedade. Emerson, entrando justamente nisso, por que que ainda tanto preconceito, né, exclusão? Você acha que ainda seria desinformação? As pessoas ainda... O universo das pessoas com deficiência ainda é pouco conhecido? Você acha que é isso? Também, também, desinformação. Se bem que nós temos hoje, desinformação, acho que é até demais. Sim. A gente evoluiu muito. E desinformação, por um lado, ignorância mesmo. A gente sabe que a exclusão é em relação às pessoas com deficiência. E outros grupos minoritários oprimidos aí não é de hoje, né, não é de década, ela é secular. Mas a gente tem... Se você pegar documentos históricos, você pega um momento em que pessoas com deficiência eram consideradas, entre aspas, amaldituadas, né, que poderiam ou deveriam ser sacrificadas e tal. Então, a gente tem realmente uma evolução humanística muito importante, eu digo, de toda a civilização. Mas isso não quer dizer que, por conta dessa... Principalmente em meados do século passado, que a gente não tem ainda barreiras absurdas, que a gente não enfrente ainda a discriminação muito grande. Então, isso se dá, sim, respondendo. Por desinformação, por um histórico aí que realmente vem melhorando muito de 50, 60 anos pra cá, mas também por uma lógica burra de que pessoas com deficiência seriam, por exemplo, um custo para a sociedade, como se a sociedade tivesse um padrão que, na verdade, não tem, né? Eu costumo dizer em todas as palestras do Partido que nós, pessoas com deficiência, somos iguais a todo mundo, diferentes, porque nem tem ninguém igual a ninguém. A questão da neurodiversidade, ela é efetivamente um fato. Nós somos iguais. Temos pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência 2021, temos pessoas sem deficiência, mas mesmo as pessoas sem deficiência, elas não são iguais entre si. Então, esse preconceito já vem disso, de que a humanidade se seguia e ainda persegue, ainda, de uma maneira burra e lógica, é um padrão que não há na prática. Ué, Emerson, muito bom dia. Carla aqui. A sua fala me fez lembrar a frase de um conhecido, um colega, que ele disse, ele também sofreu um acidente há alguns anos, e ele disse, eu só olhei pra causa, Carla, quando eu virei a causa. Antes disso, não enxergava, talvez não porque não quisesse. Enfim, é uma frase que me marca muito sempre que a gente aborda esse assunto, eu lembro disso. E eu queria saber do seu histórico, Emerson, o que você viu evoluir, acho que a gente pode pensar, aqui nos últimos 10 anos, por exemplo, além desse acesso à informação, que a gente sabe as redes sociais acabaram abrindo aí, muito leque dessa informação, desse dia a dia, dessa rotina, dessa luta, mas para além disso, além dessa informação, o que você viu evoluir, por exemplo, você que é muito atuante em relação à política voltada a essas causas? Carla, muito obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta. A gente está fazendo em vídeo, em áudio, ou só em áudio? Em vídeo e áudio. Estamos ao vivo também. Pronto, eu queria pedir desculpa, eu não fiz minha autodescrição, tem muita gente com deficiência, muitas pessoas com deficiência nos assistindo, eu sou um homem de pele clara, de cabelo castanho curto, estou de óculos preto, no ambiente aqui do meu escritório, uma camisa branca, gravata verde, um paletó escuro cinza, e tenho também uma gravata, ou tenho uma barba grisalha, e bigode também. E meu sinal em libras é esse aqui, a letra E, aqui ao lado da bochecha. Eu sou um homem de 51 anos, e atrás de mim tem uma placa do filme Star Wars, e da placa da rua Marielle Franco. Olha, isso é um fato. No meu caso específico, não que eu não tivesse empatia com a causa, das pessoas com deficiência, mas eu mergulhei de fato, após me tornar uma pessoa com deficiência. E não somente isso, eu tive um olhar muito mais cuidadoso, de nove anos para cá, quase dez anos, para todas as demais lutas que estão irmanadas conosco. Pessoas pretas, mulheres, indígenas, comunidade LGBTQIA+, porque a gente percebe, e esse recorte, por exemplo, da Penal em 2002, que coloca a maioria, mais ou menos, são mulheres pretas e pardas com deficiência, mais do que homens, mais do que a população branca, por exemplo. E se você sabe que há muitas barreiras que atingem outras chamadas minorias, grupos minoritários, o que acontece na prática? Se são grupos que têm, que além de estarem naquele grupo específico, são pessoas com deficiência, são mais barreiras ainda, ou seja, a exclusão é ainda mais cruel. Mas é um fato que as pessoas acabam acordando e despertando mais após ou terem um membro da família, um amigo, um amigo, ou elas próprias se tornarem pessoas com deficiência. Mas é uma coisa que eu falo sempre, qualquer evento que eu participe. Não esperem isso. Por quê? Porque quando nós estamos lutando por inclusão e acessibilidade, eu digo acessibilidade no plural, porque não é só uma, não é só arquitetônica, que é a mais conhecida, são várias, a gente não está brigando só por nós, não. A gente está brigando por toda a sociedade. Se nós pegarmos aqui um envelhecimento saudável e que seja longevo, as pessoas que chegarem aos seus 70, 80 anos, elas vão precisar de uma sociedade que seja inclusiva, que seja acessível. Que espaços, eventos que sejam pensados, debatidos e executados para toda a sociedade, não apenas para quem não tem deficiência. Grandes eventos, grandes shows, eventos culturais, de trabalho, enfim, se nós fizermos isso agora, mesmo com atraso, as gerações que hoje estão aí nos ouvindo, que são adolescentes, que são jovens adultos, jovens adultos, elas irão se beneficiar da sociedade, que vai estar sendo construída também para elas no futuro. e também aquela questão, da mesma maneira que eu sou esse testemunho vivo, tem pessoas que, da noite ao dia, vão dormir sem deficiência e acordam com deficiência, seja por conta da violência do trânsito, como foi o meu caso, ou por conta também de uma, até mesmo, enfermidade, que pode levar a uma deficiência. Emerson, nós estávamos aqui discutindo também nos bastidores e a Micaele, que comanda nossas lives aqui no YouTube e também no Facebook, trazia o relato do pai dela, ele tem 37 anos, também é uma pessoa com deficiência e encontrou no empreendedorismo uma alternativa para ficar no mercado de trabalho, para conseguir trabalhar, já que estava tão difícil conseguir um emprego. O empreendedorismo, você tem visto que tem sido uma alternativa, a gente vai já mergulhar de volta nesses números de mercado de trabalho, mas eu queria já trazer esse relato aqui da Micaele para a gente discutir um pouquinho. Sim, sem dúvida, a gente tem que lembrar que as pessoas com deficiência não são alienígenas, no sentido de que elas não têm seus desejos, têm suas necessidades, elas não podem executar atividade laboral a, de ou de ou de. Agora, a gente tem que pontuar o seguinte, é que a gente historicamente é empurrado para informalidade, historicamente nós somos empurrados, empurrados para o DPC-LOAS, que é um benefício de atividade social, que na prática o Estado brasileiro diz o seguinte, olha, nem trabalha, nem aparece em sociedade, se tu for trabalhar a lei de cotas, isso aí vai te garantir na prática uma remuneração de um salário mínimo, eu vou pagar quase isso, mas tu fica invisível, porque quanto menos pessoas com deficiência aparecerem, é melhor para que a gente não lembre do débito absurdo e cruel que a sociedade tem. Então, isso é um elogismo absurdamente ilegal, inconstitucional e burro também. Burro por quê? A gente caminha para um modelo de governança moderna, e quando eu falo de governança, não é aqui no Brasil apenas, não é mundial, em que se você não tiver responsabilidade social, humanística, ambiental, e investir muito pesado em diversidade, equidade e inclusão, não só para os teus trabalhadores e trabalhadoras, mas também para consumidores e consumidores, tu já saiu, tu já está em desvantagem, né? Porque principalmente quem vai ter capital aberto, quem vai querer receber algum tipo de aporte de investimento, de fundos, existem fundos hoje na Bolsa de Nova York específicos para empresas que têm um alto índice de ESG, né? Que é um dos termos que define esse tipo de responsabilidade que as empresas têm. Então, nesse novo mercado, nesse mercado modernizado e muito mais humanizado, quem não percebeu ainda, ou quem estiver começando agora, que pessoas com deficiência, tanto os trabalhadores e trabalhadoras como os consumidores e consumidoras existem e fazem parte da sociedade, já está atrasado, já passou atrasado e no futuro pode quebrar. Então, quando nós estamos assistindo a uma preocupação muito maior hoje da sociedade, de empresas, de organismos, para incluir também trabalhadores e trabalhadoras, consumidores e consumidores com deficiência, é uma questão de sobrevivência do mercado também. Hoje, a gestão moderna está impondo isso, né? E aqui no Brasil, especificamente, eu gosto muito de lembrar, nós temos a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, subscrita, ratificada pelo Brasil, ao nível de emenda constitucional, que, dentre vários comandos, um deles, a não discriminação, o outro, a adaptação razoável, ter centrado no ambiente de trabalho e também a questão da participação efetiva das pessoas com deficiência através de suas representatividades na elaboração de políticas públicas. Então, nós estamos fora do mercado do trabalho ainda de uma maneira muito cruel, excludente, mas isso vai mudar porque a mentalidade de muita gente está mudando e também as condenações, as judicializações estão chegando aí de uma maneira mais contundente para garantir isso para todas as pessoas com deficiência. O Fernando, esse meu colega mandou mensagem aqui, está nos acompanhando, abraço para você, Fernando. Ele disse aqui, Carla, para mim ficou muito mais fácil, e aí ele coloca fácil entre aspas, porque eu já tinha uma profissão antes do acidente. Fico me questionando muito e observando a dificuldade maior para os adolescentes, quem está entrando nesse mercado de trabalho. Ele, o Fernando, que é contador, e aí, como ele disse, que já tinha essa profissão antes, continuou, apesar de todas as dificuldades que enfrentou por causa do acidente. Mas, de fato, Emerson, para esses adolescentes, essas crianças ali que já enfrentam desde o começo de vida, essa entrada no mercado de trabalho fica ainda mais difícil, né? Sem dúvida. As barreiras são cruéis demais, vamos lá. Vamos lá. Barreiras urbanísticas para sair de casa. se você não tem o entorno ali da sua casa, das saídas, calçadas, com rampas, que sejam acessíveis, você não consegue nem sair de casa. Barreiras de transporte. Se o transporte não garante isso, direito básico, constitucional, de ir e vir, pior ainda. Barreiras de comunicação. se você é uma pessoa da comunidade surda ou uma pessoa cega que não tem acesso a material em libras ou em braile, algum acesso de libras ou material em braile e tecnologias assistidas para ajudar, pior ainda. Barreiras acessitônicas, que são as mais comuns entre atos, que é o que se pensa historicamente ao nível de exclusão, mas também são cumprindo seu papel, porque elas podem excluir pessoas com deficiência física, utilizando cadeiras de roda, ou com uma humildade reduzida. Então, isso é o que o Fernando falou. É uma realidade também. Eu já era formado quando fui atropelado e tive a lesão medular e a deficiência física, consequências da lesão medular, mas muitas pessoas não conseguem chegar lá. E a empregabilidade. A empregabilidade, eu acho que é fundamental, porque mesmo que jovens, a gente tem uma evolução muito boa e grande, na educação, inclusive, e mesmo que ainda os números são gritantes, mas mesmo que o jovem, o jovem adulto quegue ao ensino superior, ou conclua, pelo menos, o seu ensino médio, como é que ele vai ser empregado? A lei de cotas só garante a base da pirâmide, o que é um erro legislativo, porque a pessoa pode ser, por exemplo, Fernando, contador, eu, como advogado, muito qualificada, muito qualificada, mas para preencher aquela cota, ela vai ser chamada para uma vaga ofertada pela lei de cotas somente para a tal da base da pirâmide. Às vezes um subemprego, né? Nos cargos de gerência, nos cargos de chefia, também vagas para pessoas com deficiência. Emerson, desculpa, eu te cortei, mas é, às vezes, chamado apenas para um subemprego, né? Justamente para... Sim, na prática. Justamente por conta da lei. Na prática, é um erro, e a gente tem que fazer com que uma das consequências da própria pesquisa é que a gente tem que exigir que, por parte principalmente do governo federal, venha algum tipo de aceno via decreto, como teve agora um decreto reservando uma cota de 30% para as pessoas pretas e pardas. isso é muito bem-vindo e foi um aceno muito necessário do atual governo federal, mas que venha também uma reserva de vagas, digamos aí, de 2% a 5% de cargos comissionados no governo federal e um trabalho com o legislativo para que se garanta isso também nas demais gestões estaduais do Distrito Federal e municipais. Porque somente dessa forma você vai fazer com que famílias que hoje ficam dependentes somente do BPC, porque tem uma pessoa com deficiência ali nela, elas possam ter uma renda melhor, elas possam efetivamente participar da sociedade. as gestões públicas e privadas só irão melhorar com a contratação em massa de mais pessoas, inclusive com cargos de chefia e coordenação e gestão para essas gestões. Esse tipo de contratação só para cumprir leite de cotas ou só para cumprir um cargo específico ligado à gestão de pessoas com deficiência é só mesmo a exceção que comprova a regra. Excelente. a gente vai continuar essa discussão no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, a gente está acompanhando, bora conversar com o Emerson Damasceno, que é advogado, presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista da OAB Nacional, presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará, a gente está acompanhando na Jangadeiro Band News FM 101.7, também no YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Agora 10h29, a gente volta já já. Você ouve. 10h31, de volta aqui com o Bora Conversar, participação do Emerson Damasceno, tem também participação dos nossos ouvintes, nosso ouvinte, o Bem-vindo, o Bem-vindo está dizendo que ele tem um filho autista de 24 anos, há um ano ele está trabalhando e desempenhando muito bem a sua função. Falando justamente sobre a questão do mercado de trabalho, nosso ouvinte, Verusca, tem uma filha que nasceu com Mielo Meningocelli e é cadeirante e é importantíssimo falar sobre esse assunto. Parabéns pela entrevista. Obrigado pela participação. Tem também a participação aqui do nosso ouvinte, Ricardo. Obrigado, Ricardo, pela participação. De volta aqui com o Emerson. Emerson, a gente estava falando justamente sobre essa questão da lei, só falando um pouco aqui da lei, de 100 a 200 empregados, reserva legal de 2%, 201 a 500 empregados, 3%, 501 a 1.000 empregados, 4% contratação de pessoas com deficiência. As empresas com mais de 1.000 empregados, reserva 5% das vagas. Mas é aquilo que você falou, ou só por obrigação contratar para um sobreemprego e é como se essas pessoas sempre precisassem provar o seu valor muito mais para conseguir galgar as vagas, enfim, subir na carreira no mercado de trabalho. A convenção da ONU trouxe o princípio da adaptação razoável e está isso de forma muito claro na própria lei brasileira de inclusão também. Ou seja, a pessoa com deficiência que é empregada não pode ser empregada e jogada em um determinado local ou também colocada ali para não trabalhar não. Ela vai trabalhar, mas tem que ser garantida as acessibilidades que aquela pessoa precisar. Lembrando sempre, pessoal, lembrando sempre, em qualquer situação da vida, a discriminação de alguém em questão da sua deficiência e aqui eu falo discriminação negativa no sentido de você deixar de tratar uma pessoa como deveria ser tratada porque ela é uma pessoa com deficiência, é um crime. Pode pegar de um a três anos se for cometido através de mecanismos de comunicação social dois a cinco anos. Então, é muito importante que se lembre isso aí, seja no transporte público, negando a corrida, para uma pessoa com deficiência, seja negando ingresso em determinado local, enfim, várias situações. O capacitismo pode representar inclusive um aconduto criminoso. E a gente vem evoluindo muito nesse tipo de denúncia e também de apuração sobre esse tipo de coisa. Agora, é óbvio que a gente tem adaptação razoável, voltando para a questão da entregabilidade, que ela garante que o trabalhador e o trabalhador com deficiência seja tratado como uma pessoa que vai necessitar daquela adaptação e também, a partir daí, ele vai poder desenvolver as suas capacidades. Você não tem sentido, Yuri, Carla, não há sentido algum em se exigir o cumprimento de uma meta específica que ela esteja além do que aquela força de trabalho de uma pessoa com deficiência possa produzir. Vai ter que ser exigido de acordo nos termos do que ela vai poder cumprir ali. Isso é um fato. Até que a legislação determina que trabalhadores e trabalhadoras com deficiência sejam contratados, mas não para que eles cumpram uma produção irreal. Isso aí é fato. Agora, o próprio governo, o Congresso Nacional, enfim, as instituições têm que fazer com que isso se torne uma coisa muito mais corriqueira e que se otimize também essa contratação. Porque não adianta você, como a gente já falou aqui, não adianta contratar só mesmo ali para aquele o cargo mais simples daquela instituição, sem que a pessoa possa progredir tudo. Eu convivo diariamente com pessoas com deficiência, pessoas autistas, convivo diariamente com pessoas com deficiência intelectual, pessoas com, por exemplo, pessoas com fissomia 21, sem diminuída, pessoas com deficiência física, muitas delas trabalham, muitas delas estudam, muitas delas têm a sua vida em sociedade e tudo e o que todas elas, não estou dizendo a maioria não, todas, querem é tratamento digno com respeito. É que não tenha barreiras, que não tenha que ficar sendo submetido a humilhação sem acessibilidade, várias, várias acessibilidades. O que nós queremos é isso. Aí depois disso, cumprida essa obrigação que não é nossa, que aí é um erro que eu vou falar em seguida, achar que as pessoas com deficiência têm que superar, de forma alguma, e tem que superar e eliminar as barreiras de capacitismo nessa sociedade do Estado brasileiro. Mas depois disso, quando isso ocorre, deixa com a gente que a gente dá conta. é isso, que seja eliminada as barreiras do capacitismo, que as contratações, mercados de trabalho, que sejam tratados com algo corriqueiro, para que a lei não precise ser utilizada, para que a lei esteja lá apenas no papel. O ideal, mas o que há é essa coisa, e aí eu vou tocar nesse assunto que eu tinha falado na resposta anterior, é que há um erro nosso de ficar tentando colocar pessoas com deficiência como se fossem super-heróis, super-heroínas, ou pobres coitados, nenhuma coisa nem outra. A deficiência não pode ser estigmatizada, a deficiência é uma coisa que aconteceu, ela é uma característica de uma determinada pessoa. Como tem pessoas sem deficiência, por exemplo. E o que tem que ser estigmatizado, o que tem que ser evidenciado, são as barreiras que nós ainda enfrentamos diariamente, indo e voltando, quando acordam, enfim, todo tipo de barreiras, inclusive atitudinais, que daí vem o preconceito, a atitude das pessoas. Isso é que tem que ser evidenciado, é isso que tem que ser eliminado. A gente não tem que olhar para alguém com deficiência e dizer, olha, pobre coitado, queria que mudasse. Não, ela é daquele jeito, ou de uma forma incidental, ou nasceu daquela forma que a sociedade tem que fazer, é eliminar e tentar deixar aquela pessoa com um mínimo de desigualdade. Excelente. Emerson Damasceno, advogado, presidente da Comissão Especial da Pessoa Autista da OAB Nacional, presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará. Queria agradecer pela participação aqui na Jangadeiro Band News FM. Bora conversar desta segunda-feira. Olha, eu que agradeço a vocês, ainda bem que, não queria que acabasse, mas a bateria aqui também do meu notebook está perto de acabar. Enfim, muito obrigado e a gente está sempre à disposição. Eu queria parabenizar Yuri, Carla e todo a Jangadeiro, toda a Band News, porque essa pauta, ela é urgente para nós, né? Ela pode parecer uma pauta infadônia, repetida para algumas pessoas, mas lembre-se que nós estamos aqui sofrendo diariamente o capacitismo, a exclusão e a gente vai estar sempre à disposição para falar disso. Mais uma vez, muito obrigado. O pessoal está perguntando aqui se vai ficar salvo, né? Fica salvo lá no YouTube do Jornal Jangadeiro, a entrevista, tanto na live do jornal, como também lá tem uma playlist no YouTube com a aba Bora Conversar. E lá fica salvo todas as entrevistas, tanto essa como as entrevistas anteriores, tá? Muito obrigado mais uma vez, agora 10 horas 40 minutos. Você ouve Jangadeiro Bandiril Zé Pierre.